Olá, quinta-feira, dia 24 de outubro. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora você vai ficar muito bem informado. Olha, hoje você vai ver aqui os desdobramentos da tragédia ambiental provocada pelo óleo que atinge as praias do Nordeste. Já são 12 cidades afetadas aqui na Bahia. O presidente da Alba, o deputado Nelson Leal, se reuniu com parlamentares, com secretários e representantes de diversos órgãos que tratam da questão aqui no nosso estado. Você vai acompanhar esta e outras notícias do nosso Legislativo baiano a partir de agora. Confira os destaques da nossa edição de hoje. Outubro Rosa Alba realiza a sessão especial para alertar a sociedade sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Honraria o capitão de mar e guerra, Sérgio Locan, é o mais novo cidadão baiano. Trânsito, Federação Nacional das Associações de Detran, promove congresso de trânsito com o objetivo de traçar estratégias para redução de acidentes. Partida histórica. Com grande atuação, Flamengo vence o Grêmio e, após 38 anos, se classifica para a final da Libertadores. E tem hoje também as dicas da nossa Agenda Cultural para você programar o seu final de semana. Muito boa tarde, tudo bem com você? Agora são duas horas e dois minutos. O mês de outubro é dedicado à saúde das mulheres. A campanha Outubro Rosa é uma iniciativa de conscientização sobre o câncer de mama realizada em todo o mundo, com o objetivo principal de alertar a sociedade e, principalmente, o público feminino, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. E foi para falar sobre essa, que é uma das doenças mais comuns no mundo entre as mulheres, que a bancada feminina aqui da ALBA e a Comissão do Direito da Mulher aqui da casa realizaram uma sessão especial na tarde desta quarta-feira. Vamos acompanhar. O assunto é delicado e difícil, mas Catúcia fez questão de sair de Juazeiro e trazer seu relato para a sessão especial no plenário da ALBA. Ela compartilhou a história de superação contra um câncer de mama que combate há três anos e que descobriu numa brincadeira. Sempre fiz um trabalho de voluntariado e sempre acompanhei as mulheres. E, nesse acompanhamento com as mulheres, a gente ganhou um mamógrafo novo e houve a oportunidade da gente testar o mamógrafo. Quando fomos testar o mamógrafo, eu descobri que eu tinha birra de seis, meu estadiamento na mama direita e também estava com as axilas, também com os nódulos. O câncer de mama tem cura sim, desde que seja diagnosticado o quanto antes. Mas, apesar de curável, é o tipo de câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são cerca de 60 mil novos casos descobertos todo ano. Aqui na Bahia, não é diferente. Cerca de 12 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama anualmente. 53% delas são tratadas no Hospital da Mulher. O câncer de mama pode ser prevenido principalmente por questões de qualidade de vida. Então, uma dieta saudável, manutenção do peso, atividade física, são fatores que, mantendo a mulher saudável, previnem o aparecimento da doença. Quando a gente vai falar de tratamento, de chance de cura e de sobrevida, o mais importante é que a gente faça esse diagnóstico de forma precoce. Então, as mulheres fazendo os exames de rotina, na idade adequada, com a frequência adequada, descobrindo essas lesões no início, a chance de cura chega até 95%. E nós, enquanto governo do estado e promotores de saúde, fazemos esse enfrentamento no sentido de educação, de promover com que as mulheres tenham acesso bem fácil, principalmente a mamografia, que é um dos melhores apoios diagnósticos que a gente tem para a identificação do câncer de mama. E dando esse acesso ao diagnóstico, seguindo com o tratamento. Nós temos o Hospital da Mulher o mês inteiro, com muitas atividades educativas e além de diagnóstico, o próprio tratamento com biópsia. E temos o SICAM também, que é o centro de referência para o câncer, que vem dessa estratégia, assim como o Saúde e Movimento, que são várias carretas que também tem feito com o auxílio, inclusive, do Hospital da Mulher. A secretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres falou sobre as ações que estão sendo feitas para a mulher aqui na Bahia, com foco na promoção à saúde. Isso envolve toda uma rede de autocuidado, de prevenção, de diagnóstico precoce e de acesso ao tratamento do que tem de mais avançado. Porque se você está com uma doença dessa, você quer o tratamento mais avançado que tiver. Então, o acesso à tecnologia é muito importante. Isso precisa ser... Aqui na Bahia, a gente tem, enquanto governo do estado, impulsionado isso. Mas o próprio Hospital da Mulher é um exemplo disso, de alta complexidade. Então, lá existem equipamentos que realmente podem proporcionar isso. Mas precisamos avançar mais, porque o câncer é uma coisa muito insidiosa e, além do que, atinge amplas parcelas das mulheres baianas. A sessão especial Outubro Rosa 2019 foi proposta pela deputada Maria Del Carmen e também pela bancada feminina da Casa, com o apoio da Comissão dos Direitos da Mulher. A Assembleia se junta a esse mutirão que é realizado todos os anos, movimentando e mobilizando a sociedade no sentido... E as mulheres no sentido... E não só as mulheres, né? Porque os homens hoje também têm câncer de mama. No sentido de garantir que as mulheres se previnam. Não só fazer essa mobilização, mas também mostrar a necessidade de serviços complementares na área da saúde para garantir, de fato, a saúde da mulher de forma completa. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no Brasil. A Bahia faz a diferença, inclusive, quando o governador autoriza no rastreamento do câncer, reduzir a idade para os 40 anos, a partir dos 40 anos, mas é necessário também que os serviços de atendimento que possam realizar os procedimentos para que essas mulheres sejam mais rapidamente atendidas e dê o retorno. Durante a sessão, muitos depoimentos de vivências com câncer de mama e de outros tipos emocionaram. Há pouco eu falava da importância da prevenção. E falo isso porque eu, na minha família, tenho uma alta incidência de câncer. Então, essa sessão é um alerta que nós estamos fazendo. E aí quero congratular-me com a deputada Maria Delcarme. É um alerta que nós estamos fazendo para todas as mulheres, mas também aproveitamos que já estamos findando o mês, o mês que vem começa o novembro azul, que homens e mulheres têm que realmente prevenir para que situações tão dolorosas não venham a acontecer nem com ele nem com seus familiares. Porque, além do paciente, a família sofre e passa por uma dificuldade muito grande. Entre um depoimento e outro, os músicos do projeto Neujibá conseguiram dar leveza a lembranças tão difíceis de serem superadas. Muito bom, linda sessão. Olha, como dissemos no início do jornal, o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, recebeu no Salão Nobre da Casa Legislativa, parlamentares, secretários e representantes de diversos órgãos para falar sobre o desastre ambiental causado pelo derramamento de óleo no litoral do Nordeste. Essa reunião foi uma solicitação da deputada estadual Fabiola Mansu. Quem esteve por lá foi a repórter Samílio Fonseca, que traz para a gente mais informações. Para dialogar sobre a alarmante situação das manchas de óleo, que há mais de 50 dias atingem a costa nordestina e já afetam 15 municípios baianos, a presidente da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Fabiola Mansu, solicitou essa reunião com o secretário estadual do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, o líder do Legislativo baiano, deputado Nelson Leal, e representante do Comando Unificado de Incidentes, como a Defesa Civil do Estado, o INEMA, o IBAMA e o Corpo de Bombeiros. Estiveram presentes também deputados estaduais. Na oportunidade, foram apresentadas as ações do governo do Estado para minimizar os impactos ambientais e sócios econômicos do derramamento. A proponente da reunião destacou o objetivo do encontro e reforçou a necessidade de um plano de contingência previsto por lei. A Assembleia Legislativa da Bahia, junto com o governo do Estado, pautar, receber desse comando unificado de incidentes, as informações oficiais, através de boletins que certamente o INEMA esteve aqui presentes, para que a gente possa pautar a justiça, deferindo ou julgando a liminar que foi impetrada pelo Ministério Público Estadual e Federal para efetivar esse plano nacional de contingência, porque, para vocês terem uma ideia, é uma lei, uma lei que existe desde 2000, que apura exatamente em lugares onde há as manchas órfãs, isso é, onde não se sabe a origem, a união tem que se responsabilizar e colocar seu contingência com o Marinha, com o IBAMA, com a Petrobras, os seus experts. Nós temos inúmeros cientistas, pesquisadores, aqui na Bahia nacionalmente. O secretário do Meio Ambiente falou sobre o trabalho que tem sido realizado nas praias pelo INEMA e pela Defesa Civil, com a ajuda da população, e fez questão de salientar que ainda são necessárias ações mais proativas do governo federal. Nós precisamos de uma ação efetiva do governo federal, nós precisamos perguntar ao Ministério do Meio Ambiente quando é que nós vamos ter ações concretas de preservação dos estuários, de preservação dos maguezais, e quais as ações que estão sendo realizadas para evitar que esse óleo chegue às praias do Nordeste. Os representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros falaram sobre a importância da união do Poder Legislativo com cada órgão envolvido. Estamos com muita força realizando o Corpo de Bombeiros e INEMA, Defesa Civil e SEMA, principalmente, esse trabalho e, no caso do Corpo de Bombeiros, fazendo a limpeza das praias, limpeza dos estuários, dos manguezais, além do processo de conscientização da população e instrução de voluntários, que tem nos ajudado de forma considerável, exemplo dos voluntários da CLN, Bracel, Braskem, etc. Já distribuímos mais de 4.500 kits para limpeza dessas praias, mas isso não é o bastante, porque nós não temos nenhuma informação ainda do governo federal de quando e que volume existe ainda, de quando vai parar de chegar esse óleo, qual é o volume que ainda existe no mar, para, inclusive, que a gente consiga prever e adquirir mais equipamentos, mais equipamentos de produção individual. O líder do Legislativo, o deputado Nelson Leal, também cobrou ações do governo federal e ressaltou a necessidade de unir forças no combate a este grave problema, que já afeta milhares de pessoas. Ele aproveitou para fazer um apelo. Nós estamos precisando do apoio efetivo da Marinha e da Petrobras, que tem tecnologias, que tem conhecimento, que tem a propriedade maior de nos passar informações para que a gente possa empreender ações que visem, sobretudo, não deixar que a mancha chegue ao litoral. Esse que é o mais importante. Então, o que nós precisamos hoje é somar esforço, mas, sobretudo, primeiro, solucionar o problema. E, dois, não deixar que isso ocorra de novo. Nós temos que ter um plano de ação para que situações como essa, que venham a ocorrer no futuro, não cause um desgaste tão grande como o que está causando atualmente. Muito importante tudo isso que foi dito. Você vai continuar aqui com a gente no próximo bloco. Você é amante de uma boa leitura? Se a sua resposta foi sim, então fique ligado, porque no próximo bloco aqui do nosso Alba Notícias, nós vamos dar uma dica para você conseguir livros gratuitamente. E ainda, nós temos hoje o momento do esporte. Você vai conferir como foi a partida decisiva pela semifinal da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Grêmio. Olha só, agora são 2 horas e 15 minutos. Não sai daí, hein? O Alba Notícias volta já, já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias ao vivo, agora 2 horas e 17 minutos. Hoje é quinta-feira e você já sabe, é dia, é hora do momento do esporte. Muito bem, pela semifinal da Copa Libertadores da América, o Flamengo recebeu o Grêmio no estádio do Maracanã. Após um primeiro tempo equilibrado, o rubro-negro impôs sua melhor futebol na etapa final e massacrou o Grêmio, se classificando para a final com o River Plate, dia 23 de novembro, em Santiago do Chile. Vamos lá ver os gols? Olha só. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique puxa contra-ataque e toca para Gabigol, que finaliza com força de perna direita. Paulo Vitor solta nos pés de Bruno Henrique. O atacante do Flamengo empurra para o fundo das redes. Logo no início do segundo tempo, um minuto de bola rolando e a Rascaeta cobra na primeira trave. André desvia para o meio da área e a sobra fica com o Gabriel. Atacante do Flamengo finaliza forte de primeira e a bola entra no ângulo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Gabriel cobra com muita tranquilidade. Bola no canto, goleiro no outro e amplia para o Flamengo. Aos 21 minutos do segundo tempo, a Rascaeta cruza muito bem no meio da área e Pablo Mari desvia para o gol. Virou goleada no Maracanã. Aos 25 minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro cobra na primeira trave. Rodrigo Caio desvia no cantinho, sem chances para Paulo Vitor. Flamengo 5, Grêmio 0. Que partida, viu? Quantos gols. E o Bahia, minha gente? O Bahia joga neste sábado, viu? Com o Inter. A partida é às 7 da noite, na Arena Fontenova, pela 28ª rodada da Série A. O tricolor baiano está em 8ª colocação a 1 ponto do Inter, que é o 6º colocado. Uma vitória deixa o Bahia em uma ótima posição, com possibilidade, inclusive, de ficar em 5º passando o Corinthians. Olha só! E o Vitória entra em campo no domingo. A partida é às 4 da tarde, contra a Ponte Preta. O jogo é em Campinas, pela Série B do Brasileirão. O rubro-negro está em 16º, a 2 pontos do Z4, precisando deste triunfo para respirar e para abrir distância da zona do rebaixamento. Bom, vamos mudar de assunto, né? Já falamos muito de futebol, agora eu quero saber, você que está em casa acompanhando essas notícias, é amante de uma boa leitura? Se sim, essa pode ser uma oportunidade para ganhar livros de graça. A Praça 2 de Julho, no Campo Grande, será palco da 6ª edição da Parada do Livro 2019. Você quer saber outras informações? Então vamos direto para a redação com a repórter Miriam Nery. Olá, Miriam. Muito boa tarde para você. Oi, Milena. Boa tarde. Em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, a Prefeitura de Salvador vai distribuir 40 mil livros gratuitamente à população. Na 6ª Parada do Livro, será possível encontrar diversas obras literárias. A ação, que está sendo promovida pelo Plano Nacional do Livro, da Literatura e da Biblioteca de Salvador, ainda vai levar livros de literatura infantil e juvenil, nacional e internacional, e de ciências jurídicas, exatas, humanas e médicas. Para ter acesso às obras, é só visitar a 6ª Parada do Livro, que será realizada amanhã, a partir das 9h30, na Praça 2 de Julho, no Campo Grande. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Você vai ver no próximo bloco, Salvador cedia 11º Congresso de Trânsito e Vida. E ainda, você vai ver que Capitão de Marguerra, Sérgio Loucã, é o mais novo cidadão baiano. Você confere também como foi a sessão que deu o título. Daqui a pouquinho, a gente volta já. Seja bem-vindo de volta ao nosso Alba Notícias, agora 2 horas e 22 minutos. A Alba realizou uma sessão especial para conceder o título de cidadão baiano ao Capitão de Mar e Guerra, Sérgio Loucã. O título foi proposto pelo deputado Capitão Alden. Confira os detalhes na reportagem de Mirian Neire. Todos ficaram de pé no plenário da Alba para ouvir o hino nacional brasileiro tocado pelo comando do 2º Distrito Naval sob a regência do maestro José de Anchieta Dantas Machado. Foi com o sentimento de patriotismo e amor ao país que o Capitão de Mar e Guerra, Sérgio Luiz Belmond, Loucã, natural do Mato Grosso do Sul, recebeu a outorga do título de cidadão baiano das mãos do deputado estadual Capitão Alden. Esse evento, ele é simbólico, é tamanho a grandiosidade do trabalho e da representatividade do comandante Loucã. Não somente pela sua experiência profissional depois de mais de 35 anos servindo a Marinha do Brasil, mas também depois de 20 anos servindo a associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra que hoje é uma instituição que representa a ESG, a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro e vem formando cidadãos, patriotas, brasileiros, côncios dos seus deveres e também dos seus direitos. O homenageado nasceu em 1945 no estado do Mato Grosso do Sul, passou parte da infância no Rio de Janeiro e veio para a Bahia há mais de dois anos. Nesse período desenvolveu trabalhos de grande relevância aqui no estado. Eu me sinto extremamente recompensado pelos 22 anos que aqui estou. Eu cheguei aqui em 1997 para ser capitão dos portos da Bahia. A minha expectativa era ficar aqui unicamente dois anos que é o tempo que um capitão dos portos fica. Mas me apaixonei pela Bahia e graças a Deus hoje estou recebendo esse título. Já tenho o de cidadão soteropolitano e agora o de cidadão baiano. Mas realmente eu me sinto baiano de corpo e alma. Atualmente, Sérgio Locan é diretor de estudos da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Tiago Garcês veio representando o chefe da Casa Militar e fez questão de falar da admiração e da relevância de conceder esse título a um homem que tem muito amor pela Bahia. O comandante Loncan já vem fazendo esse tipo de representação na Bahia com a DESG da Bahia, essa Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra que eu faço parte da delegacia da Bahia e tive a honra de ser convidado dele para ser coordenador de um curso na área de cerimonial. Então ele acreditou nesse trabalho me colocou também para ser assessor de cerimonial e comunicação social da DESG então para mim é uma felicidade só tenho que desejar para ele muitos anos de vida saúde para continuar servindo a essa Bahia. E a Federação Nacional das Associações de Detran Fenas Detran está promovendo aqui em Salvador o 11º Congresso de Trânsito e Vida O objetivo deste evento é buscar estratégias para redução de acidentes nas vias baianas e brasileiras Confira como foi na reportagem de Leonardo Costa Para abrir o 11º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida que está na 7ª edição internacional a bênção do arcebispo de Salvador e primais do Brasil Os acidentes não são obra de um tal de destino não são fruto da negligência humana Segundo Dom Murilo para ter um trânsito seguro é necessário o empenho de toda a sociedade Se todo mundo se envolver pelo cuidado da vida fizer a sua parte o trânsito fluirá normalmente todos chegarão ao seu destino e não haverá tantas lágrimas de mães de pais de irmãos de esposas e de filhos por causa de acidentes que podiam ter sido evitados que não são obra de Deus que Deus quer a vida mas que são fruto às vezes da falta de uma maior atenção de nossa parte No Brasil mais de um milhão de pessoas morrem por ano em decorrência de acidentes de trânsito de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde No Congresso especialistas profissionais e pesquisadores unem informações para buscar a redução desses índices Pesquisadores do país todo que vieram por aqui para que possamos buscar uma medida efetiva para a redução dos acidentes de trânsito Hoje no Brasil a gente tem um grande número de acidentes para você ter uma ideia hoje mil e cem acidentes haverá no Brasil desses mil acidentes cem pessoas morrerão no trânsito diariamente e o custo com esses acidentes é muito alto quase 50 bilhões anuais O número de acidentes diminuiu 50% em Salvador nos últimos oito anos Quem trouxe os dados foi o chefe de gabinete da Superintendência de Trânsito Transalvador Fernando Coelho Em 2010 tínhamos 266 acidentes fatais e chegamos em 2018 com 114 Você imagina que é uma redução bastante acentuada Além disso conseguimos reduzir em torno nesse período em torno de 19 mil acidentes não fatais que significaram que deixamos de internar em torno desse valor 19 mil pessoas nos hospitais de Salvador O Detran Bahia está reativando o centro interativo e deve começar o ano de 2020 com ações nas escolas públicas e privadas do estado Além disso o órgão promete intensificar a fiscalização A gente deve começar em 2020 com campanhas nas escolas campanhas nas ruas trazendo os estudantes para a nossa sede para o nosso centro interativo que também ficou desativado durante muito tempo então a gente está reativando tudo isso Enquanto a parte de fiscalização estamos também reestruturando todo o setor para que a gente consiga fazer mais blitz que a gente expanda mais a ação do departamento não só na capital também pelo interior fazendo convênio com as prefeituras cedendo atilômetros então assim ampliando essa parte de fiscalização Essa senhora atua no Detran Bahia há mais de 30 anos Ela considerou o evento como extremamente importante por despertar a consciência das pessoas Quanto mais palestras acontecerem faz com que as pessoas se conscientizem façam um trânsito mais seguro menos violento para que se diminua os índices de acidentes trágicos Enquanto não houver a conscientização do ser humano em relação à vida que é um bem maior que nós temos coisas igual a essa ou piores podem acontecer Hoje é quinta-feira e é dia de programar o seu final de semana então aproveite as dicas com a nossa Agenda Cultural Confira Nascido em Salvador Alexandre é músico instrumentista professor compositor e arranjador Estudou harmonia e participou de alguns workshops com músicos renomados como Nico Assumpção Toninho Horta Arthur Maia dentre outros No Solar Music Festival todas essas influências estarão latentes em seu jazz É hoje no Solar da Graça A peça A Viagem do Barquinho de Papel está em cartaz até o dia 27 no Teatro Gil Santana O espetáculo interativo e dinâmico conta a história de uma folha de papel que vira um barquinho e faz vários amigos durante sua viagem por um rio Meia entrada custa 20 reais A última edição do projeto Osba em Família da temporada 2019 será realizada em parceria com o Instituto Cervantes de Salvador O concerto com regência do maestro Carlos Prazeres traz como convidado o violinista espanhol Daniel Cazares A segunda edição do Sarau Jovem de 2019 traz o tema Brincadeiras e Palhaçadas em comemoração ao mês da criança O evento acontece neste sábado a partir das 14 horas no Espaço Cultural Beluna uma excelente opção para a criançada As vacas artísticas da Cal Parade invadiram as ruas parques shoppings e avenidas de Salvador O maior evento de arte de rua já feito no Brasil valoriza a cultura regional democratiza a arte e colore ainda mais as ruas da cidade Ao todo são 58 vacas estilizadas espalhadas por Salvador Já teve a chance de encontrar com alguma? Uma excelente dica E estas foram as notícias do nosso Legislativo Baiano Você pode acompanhar as nossas matérias e rever através das redes sociais e do nosso site al.ba.gov.br Para rever o Jornal na TV fique ligado na reprise do Alba Notícias sempre às 7h30 da noite Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência e pela sua audiência